Fala aí pessoal, vim apresentar pra vocês o famoso balé dos caminhões aí ó, da BR-364 O famoso BR-364, fica só vendo aí de frente pra vocês verem o que é o balé dos caminhões Isso aí é uma crítica que eu tô fazendo aí ó, ó o balézão Só vai vendo os caminhões aí pessoal Buraco, quase não tem na rodovia, eu vou gravar só um pouquinho pra vocês verem aí o jeito que tá de buraco Essa BR-364 aqui no Rondônia Vocês viram aí o balé dos caminhões né Aí ó, cada panela aqui que se cair aí migão, só um abraço É, olha lá o balé lá na frente mais um pouquinho Vamos entrar aqui pra cá e, ó Ai, nossa É pessoal, aqui o pau tora Tem hora que eu, aquele negócio que eu falo né Rodovia pedagiada O pessoal reclama é pelo menos não chegar assim, a ser tão ruim desse jeito aqui Porque pelo amor de Deus Olha, situação terrível Vocês acham que é poucos quilômetros aí? Quem roda aqui, quem conhece aí, pode comentar se tiver vendo esse vídeo aí ó Dá aí quase uns 150 quilômetros aí só de buracaiada e tome buraco e terrível Beleza, daqui a pouco eu volto mais com o balé aí pra vocês dos caminhões Aí pessoal, voltando aqui mais um pouquinho aí com o balé dos caminhões aqui da BR-364 né Isso aqui são vários trechos assim Fazer o que né, o que tá tendo pra nós aí, nossa dura realidade Eu rodo muito de vez em quando pra cá né Eu fico imaginando o coitado pessoal que roda aqui todo dia né Que tá aí fazendo ali Cacoal do Mato Grosso Até aqui no Porto Velho Trazer aí o tal da soja Deve ser um pouco dolorido, um pouco sofrido aí né pessoal Vai fazer o que né Os governantes nossos que tá nem aí com isso aqui Aí ó, mal um pouquinho aí, muito buraco né Que vocês tão vendo aí ó Muito buraco Beleza Tem que andar devagar ó Tamo aí de 50 e é isso aí Vai ter um bicho aqui dentro dessa cabine aí Que eu te falei, eu joguei Veneno e eu desgramado no Mato Será que esse veneno não serve? Esse bicho aqui do Rondônia? Não é possível aí Tem que ser um pouco bem-humorado aí né pessoal Senão a gente acaba sofrendo aí, passando raiva Daqui a pouco mais volta com um pouquinho mais do balé aí do BR-364 Então pessoal, tamo aí praticamente aí no último trecho aí de... Aqui da pista ruim com muito buraco Até pra lá é ruim, mas com não tanto buraco Beleza Então aqui a 364 No Rondônia Tamo aí em sentido leste Então esse foi o famoso balé aí dos caminhões Só dançando pra lá e pra cá, tirando os buracos Aí ó, já tem um caminhão estragado Porque foda, carregado Às vezes cai no buraco Ou tá muito pesado Dá problema mesmo, infelizmente Olha lá ó As duas carretas lá em cima estão desviando demais Buraco Isso é um perigo, você tem que sair lá pra contra a mão Olha lá ó Entendeu? Foda, é complicado pessoal Eu vou ter que segurar aqui pra eu poder sair aqui ó Olha Olha o que tem que fazer É Fácil não Não é brincadeira Eu só acho que Dirigir caminhão é só Passar pretinho Caminhão alto aí Então de bom é nada Vamos deixar o parceiro vim aí Eu ia deixar ele vim Não sei se o que é O caminhão é muito mais que isso Isso aqui é uma arma que a gente tem na mão da gente aqui A gente não souber o que fazer Como fazer A gente acaba aí Fazendo mal pras pessoas E pra gente mesmo Então a gente tem que saber tudo o que a gente tá fazendo aí Beleza Mostrar mais um pouquinho pra vocês aí É criar o KM479 E os buracos começam no 470 No KM470 Depois dá uma boa melhorada aí Mas vamos exerir mais um pouquinho aí Como é que tá a situação dessa BR Não gosto de mostrar esse tipo de vídeo não Mas é necessário Porque é um conteúdo aí Que se você for passar por aqui Toma cuidado Que desperta Porque Com essa crise aí Que deu no mundo aí Do coronavírus Eu acho que eles não vão Ter dinheiro pra arrumar isso aqui tão logo Como eu já disse A saída aí Eu acho que o bacana Seria pedagiar Que aqui é uma BR federal Então ia dar bom aí Tem bastante movimento Mas se Deus quiser Onde isso vai acontecer Chegar o chiado aí Muito ruído É porque Eu tô com muita velocidade Então acima de 60 Já dá muito ruído na câmera Beleza? Não se iluda Por essa parte aqui Que tá boa E ali na frente Tem mais As carretas Ele vai desviar Lá Aqui mais um buracão Aqui Ele deu o farol Pra mim segurar Pra ele poder Desviar É isso aí Um buraco Atrás do outro Se não ficar Esquerra Cai mesmo Bom Vou encerrar esse vídeo Por aqui Não é um vídeo aí Legal Bacana De se mostrar Mas tem que se mostrar Beleza? Fica com Deus E até a próxima Tchau